Fala meus abençoados, sejam todos bem-vindos a mais uma viagem aqui no mundo do On The Road Galera, hoje como vocês veem aí, a gente tá aqui hoje com um novo modelo do reboque cisterno É o chassis rígido, né? Então é um bitruque aqui, né galera? Um bitruquinho aqui, acho que é bitruque, não sei É um truquezinho Então, acoplado num reboque ali, né? Teoricamente, né? E realmente, o que teria que funcionar? A gente conseguir colocar mais cargas, né galera? E olha só, a gente só consegue colocar uma, duas, três, quatro, cinco cargas, galera Cinco cargas eu consegui colocar até o momento no reboque Então, vamos pegar a estrada aqui, galera, e nós já vamos proseando um pouco aqui Vamos testar, vai ser a primeira viagem aí, galera, com esse reboque nosso aqui, tá? Tô aqui com a nossa escaneazeira E lembrando, tá galera? Tô saindo da empresa Tom Oil E na hora que eu fui escolher o meu destino, né? Minha entrega Eu também escolhi um pra me entregar na empresa Tom Oil Muitas vezes a gente sai daqui, eu ainda vejo a galera comentando Ah, Lucas, eu vou até um posto de combustível E lá eu tenho que ir até uma cidade vazio Então, é o que eu falei nos outros vídeos, galera Vocês procurem Procurem Sempre levar a mercadoria numa cidade De Tom Oil Para Tom Oil Que daí você vai sair dessa empresa, ó Tom Oil Carregado E você vai descarregar na mesma empresa Tom Oil, né? E você já nem precisa mover o caminhão No mesmo esquema que você coloca o caminhão pra descarregar Você já deixa ele parado lá pra carregar E aí, galera, o reboque cisterno, né? Esse é o estilo Antes a gente tava com uma Vanderleia, né? Aquele tancão mais comprido Show de bola, viagem tranquilo O tanque manteve estabilizado Toda a viagem, né? Então, o que que acontece, galera? Então, aqui eu teria que ter Um espaço pra carga muito mais superior Muito maior do que o jogo Passar aqui, tá verde, né? Então, muita gente vem se queixando Ah, realmente, Lucas, ó Ficou bom O jogo ficou Realmente show de bola Deu uma amenizada Deu uma boa ajudada no FPS Essa redução gráfica e tudo mais, né? Mas essa parte do carregamento, galera Ficou, opa Ficou bem chata mesmo Vou fazer uma viagem aí De 80 e poucos km, galera Pra faturar uns 4 mil e poucos 5 mil, então Tem que corrigir esse espaço Que tá faltando aí Acertar esse espaço Pra caber Mais mercadoria, cara Ó, teoricamente Que eu poderia levar Muito mais produto, né? Muito mais coisa aí E não consigo Porque o jogo não permite, né, galera? Então É, por que que ele tirou foto aqui Ah, mano Eu tava do outro lado Lá pra Pra virar pra esquerda O semáforo tava fechado Agora foi Galera Reforçando mais uma vez Então aí, né Eu deixei um vídeo aí No canal pra vocês aí Sobre o volante, né Que era dúvida de muita gente E hoje estou aqui Com a configuração novamente Do Farm Simulator 22 Que, cara Fechou com chave de ouro aí Ficou muito top, cara A configuração do volante No Underworld Com a configuração Do Farm Simulator 22 E você ainda tem Dúvida de como faz Essa função do Farm De trazer as configurações De outro jogo De volante Pra usar Aqui no Underworld Tem um vídeo aí no canal Nossa aí, né No canal do Lucas aí Explicando certinho O passo a passo De como fazer esse processo aí Galera Tem uma outra opção Também aqui Que eu achei muito da hora Que vem nas configurações Que é sobre Quando a gente Quando a gente virar Vou ficar nessa aqui Não vi, galera Que pegou ali na Na quina ali Nesse aqui, ó Um detalhe bacana É isso aqui, galera Você vem aqui Em opções Muda aqui pro controle, né E aqui, ó Câmera de direção E retraso de la câmera de direção Eu vou botar aqui Uns 40, 30 Que eu tava usando Que é Deixa eu ver aqui Aceitar Que é Nada mais é, galera Do que essa parte aqui, ó Quando ele olha pro lado Ó, ali abriu Deixa eu ver ali Acho que abriu Não abriu Ai, mano Era a luz do caminhão Que tava clareando A bolota verde Do semáforo ali Oh, azar, mano Tá louco, cara Que é Que é o que, galera É isso aqui, ó A gente vira pro lado, ó E a câmera vira Você voltou, ó Depois ali numa curva Isso afeta-se mais No voo Na Mais rápido No controle Por quê? Aquela configuração Que eu tô usando ali É câmera de direção Eu botei lá 100% E o retardo É quanto tempo Você quer que ela demora Pra fazer o jogo Por exemplo aqui, ó Eu vou virar aqui, ó Conforme, ó Quantos graus O volante vira A cabeça do motor Ela vira junto Ela acaba virando junto No controle Quando você faz a curva Ela já vira Porque ele tem uma aceleração Mais rápida de direção Entendeu? Então aqui ele vai mantendo, ó E olha só, cara Uma coisa que eu reparei, ó O caminhão tá demorando Mais em subida Então, ou seja Ele tá reconhecendo Um pouco mais Que ele está pesado, né Que ele está carregado Ó, viu, ó Agora a cabeça do motorista virou Vocês atentaram aí, só Vou virar pra cá Ele não vai virar O volante ficou muito Ó, mano Agora a gente vai acelerando Gradativamente, cara Gradativamente, ó Então a gente não tinha Esse sistema aí De aceleramento, né Antigamente ele acelerava Tinha, mas ele acelerava Um pouco mais rápido E é uma coisa que eu notei também Nessa 1.15, galera Por mais que o reboque Não vai todo cheio, né A gente não enche 100% da capacidade dele Mas ele 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 quando vai Vai arrancar Ele acaba saindo Mais suave Cara, não sai tão Arrancando, né Em vista do 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 truck driver Que sai um foguetão, né Eu Eu só Eu tô achando Um pouco estranho, galera A direção Parece que ficou Aqui na verdade Deve mudar, né Não sei Mas parece que No outro reboque Que a gente Na Vanderleia, né No outro que É inteirão Parece que eu conseguia Dominar melhor o caminhão Ó, a carga já Não é muito Não é muito valiosa, né Já não dá muito dinheiro E a gente ainda Tá esfolando Aqui o caminhão, cara Ó, final de tarde Eu particularmente Não gosto Ó Não gosto muito Desse tipo de reboque, não Desse tipo de Engate aqui, sabe Mas o jogo oferece Fora que tem um Que é maiorzão, né Aquele bem Compridão mesmo Cara, vira um Segonhão, velho Ó Não tá legal, cara Não tá legal E eu já tô Notando Olha isso Eu tô notando Não sei se pode ser Porque o reboque Atrás Ele tem um dólar Que ele trabalha, né Mas a outra lá A carreta A gente A gente Ó É o que o cara Opa É um que um amigo Comentou aí, cara Que tava impossível De Da gente conseguir Jogar com esse reboque Eu quis testar Porque ele falou Cara, o caminhão Não para na pista Parece que ele tá patinando Ele tá sob um sabão E realmente, galera Ó Isso aqui a gente tinha Há um tempo atrás Nesse tipo de reboque Pelo jeito Ainda no reboque Externo Continua Vocês podem ver Que eu, cara Não tô conseguindo Não tô conseguindo Parar aqui na Na rodovia E nas curvas Então Cara, já vou levar Vou ganhar uns Cinco mil e pouco Mais o desconto Que eu tive Por triqueiro Carreguei a Max Tive que eliminar Né Eu tive que acabar Eliminando As cargas ali Cancelando Uns trabalhos Olha isso Cara, eu nem Tô tão rápido Cara, isso é muito bom Quando a galera Deixa a dica Lucas, eu não tô conseguindo Jogar assim Dessa forma Assim, assado Cara, e eu vou Tentando Vou trazendo pra galera Fazendo uns testes Realmente, cara Não gostei Dessa configuração Aqui, não Será que Para não ser massa Será que eu esqueci De erguer alguma coisa Ou Sei lá, cara Eu tô achando Ele bem pesado Ele nem tá assim Tão cheio Então, galerinha Mais uma dica Pra vocês Vocês viram Aí no negócio Da câmera Conforme a gente Vira o Volante A cabeça do motorista Acaba acompanhando A câmera também Olha lá Muito bacana Cara, muito bacana E eu acho Muito legal Essa parte De movimentação De câmera Eu vou parar Aqui E vou dar uma Uma olhada Mas se não Se eu esquecesse De alguma coisa Também O jogo Sempre avisa Aqui, galera Virei pra direita E a cabeça Do motorista Ele vira junto Mano Isso é muito útil Então, aqui Nas opções Mais uma vez Vou deixar pra vocês Vocês vêm Aqui, então Em controles E aqui embaixo A câmera De direciono Você pode deixar Aí você vai Ajeitando Mais uma vez Aqui No controle Olha, ó Pode ver que agora Ele ficou Acompanhando mais Quanto forma Você aumenta Ali embaixo 10, 20, 30, 40, 50% É a velocidade Que o cara vai olhar Ali pra mim Tava bom Vou até aumentar Um pouco Vou botar aqui O atraso Eu vou deixar Em 30 Mesmo Que é a velocidade Conforme você vira É a velocidade Que a cabeça Do motor ali E o ângulo Que você quer Que ele vir Eu botei 100% Aqui como se fosse Ele olhar até lá No espelho retrovisor Do lado direito Aqui temos O lado esquerdo Que não funciona Nenhum lado Mas não, galera Se eu tivesse esquecido De puxar algum engate Algum freio Alguma coisa O jogo apitaria ali Pra mim E já estaria dizendo Que alguma coisa Está de errado Então eu vou ter Bastante desconto Não vou ter faturado Quase nada O preço das cargas Caiu bastante Olha a diferença Quando eu estava Com o outro rebote A Wanderley Aquele tanque comprido Estava conseguindo Guiar muito melhor Vou parar aqui Ó, no volante Ó, no controle Ó, agora aqui Ele não vai olhar Para os lados Mas quando você Está andando É a velocidade E o ângulo Você vai estar Mexendo ali Eu vou baixar aqui Pra mim poder enxergar Eu não posso deixar assim também Eu também não enxergaria Opa Vou ligar a meia-luz aqui Já estamos chegando Galera Peguei uma viagem rápida Só pra nós bater um papo E mostrar um pouco mais Das coisas interessantes Que apareceu No On The Road Né, galera Nem sei se já tinha Essa parte De um movimento De cabeça Ou não Falar pra vocês Nunca reparei Pra mim parece Que é uma novidade Não sei se já tinha Já deixa nos comentários Que já existiu Isso daí Então, galerinha Pra falar pra vocês Não curti muito Esse reboque aqui não Tem muita gente que gosta Pode ser também Que seja Mais difícil De guiar Esse tipo de caminhão Quando está se puxando O reboque Com o Dolly Articulado Mas está sendo Essa praga De ré ali Mano É horrível É horrível Ó Ó Olha só O que eu falei pra vocês Eu peguei na empresa Tom Oil Lá em Castle Acho que é onde a gente estava E estou vindo aqui Pra Tom Oil Em Dortmund Se não me engano Então, ou seja Eu vou descarregar ali E sem tirar o caminhão Eu já consigo fazer O carregamento Galera Só seguir as diretrizes Da empresa Aqui Olha isso O caminhão Virou E não virou Né Esse Dolly Articulado Cara Não Muito Muito estranho Me agradou Se alguém está conseguindo jogar Carol Está acontecendo a mesma coisa Aí Se está acontecendo Com mais gente É porque É uma falha Mesmo na Matrix Vamos dizer assim Porque Tá louco mano Não dá nem pra gente Guiar direito Depois a gente vai fazer Só com o cotoco Ali da frente Pra ver se vai dar certo Ó Ficou verde Paramos Eu vou descarregar aqui O caminhão Tem que abrir aqui As tampas Eu acho que só de um Quer ver Ó Não vou nem abrir Daquele ali Ó Lá de trás Do reboque de trás Já vou direto Ali descarregar Ó Fazer esse teste Aí ó Preço final 557 Vamos ver Opa Por um milagre Eu vou ter que abrir Ah não Não vou ter que abrir É que ali Eu já deixei pronto Galera ó Daqui Pro próximo Eu já deixei ele Carregado Ó 0 15 31 47 Aqui eu acho Que a gente Poderia até Carregar um pouco Mais De repente Aqui ó Não sei Ah não Nós viemos pra Pra Duisburg Mané Tinha nada a ver Nós saímos de Dortmund Onde viemos pra Duisburg Galera É isso aí Ó Tá bem Isso aí Mesmo Bom galera É isso aí Ó Concluindo mais uma jornada Não gostei do teste Vou ser frango com vocês Não gostei muito Desse Desse moda Aqui não Cara Fica bonito Fica estiloso Bacana Mas Mas Na hora de pegar Estrada Não é muito legal Não Obrigado pela presença De vocês aqui No vídeo de hoje Galera Deixa o like Se inscreva Compartilhe o vídeo Vem com nós E até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau